Olá, meus amores! Hoje venho falar-vos dos 10 erros mais comuns numa maquilhagem. Vamos lá? Deste lado eu vou aplicar a maquilhagem como sempre faço e do outro são os 10 erros mais comuns que eu gosto sempre de falar nos meus workshops. Agora eu vou aplicar a base sempre da cor do meu pescoço ou do meu colo. Eu adoro aplicar com a Beauty Blender e não se esqueçam de aplicar também no pescoço. A Beauty Blender sempre, sempre úmida para dar um ar muito mais natural. Deste lado, muitas vezes acontece, queremos aproveitar as bases que temos no verão, mas não podemos fazer porque ficamos muito mais escurinhas e com um ar muito, muito artificial. Gostam também de espalhar com a mão, mas eu não aconselho. Não é assim que eu gosto de fazer porque fica artificial e a pele não fica nada, nada luminosa. Estão a ver a diferença? Do rosto para a cor do pescoço. Não façam! Agora o meu corrector de olheiras. Eu gosto de aplicar o meu corrector e o meu iluminador sempre em triângulo porque ajuda a modelar o rosto. Eu adoro também espalhar com a minha Beauty Blender. Assim já ajuda e muito. Eu também adoro aplicar na pálpebra móvel porque já a cria e ajuda depois na aplicação da sombra. Do outro lado, aplicamos muitas vezes o corrector de olheiras em forma de smile. E não é nada agradável porque o rosto não fica nada, nada modelado. É uma grande, grande diferença. Se são erros normais, eu estou a dar aqui a minha opinião para ajudar em alguns truquezinhos, pequenos que sejam, mas que fazem uma grande, grande diferença. Agora eu adoro maquilhar a minha sobrancelha para preenchê-la melhor, mas sempre dentro do meu tom. Agora deste lado, muitas vezes o que acontece é que escurecem a sobrancelha, põem um tom que não é o mais indicado e gostam de aumentá-la. Mas não fica nada, nada natural. Sendo com sombra, mesmo sendo também com o lápis próprio para a sobrancelha, não fica natural. Vamos ver a diferença? Claro que eu também estou a exagerar um bocadinho, mesmo para vos mostrar uma grande, grande diferença. Eu adoro aplicar o meu eyeliner sempre com o pincel e eyeliner em gel. Sempre rentinho, à raiz das pestanas, sempre, sempre. E gosto também de fazer aquele rabinho do eyeliner. Deste lado, o que muitas vezes acontece é que fazem o eyeliner sem a pontinha do eyeliner. O olho fica muito amendoado, não fica nada levantado, nem maior. Muitas vezes também o que é que acontece? Aplicamos o rímel errado. Aplicar sempre, sempre, juntinho à raiz das pestanas. E do outro lado, aplica-se muitas vezes somente na pontinha das pestanas. Mas não façam isso porque parece que temos muito menos pestanas do que aquilo que realmente temos. Olhem a diferença. De um lado, mais pestaninhas do que o outro. Agora o bronzer. O bronzer vamos aplicar em alguns pontos. E aproveitamos e fazemos também o tão afamado contorno. Aplicamos nas bocuchinhas e na testa. E por baixo do maxilar, na linha do maxilar. Do outro lado, aplicamos no rosto todo para ficarmos mais morenas. Não, não façam isso porque a cara não me trica com relevo algum. Eu gosto sempre de aplicar o meu iluminador no osso da maçã do rosto, na minha cana de nariz, no arco do cupido. E na testa, também por cima do arco da sobrancelha. Estão a ver? Agora, vou aplicar o meu blush. O blush sempre em forma de smile. Só um bocadinho. Com o pincel próprio para o blush. Do outro lado, não. Do outro lado, costumam aplicar um tom muito mais escuro. E aplicam assim, em formas circulares. Não fica nada, nada natural. Nós queremos um ar saudável, mas natural. Fica muito, muito diferente e muito mais natural. Agora, na aplicação do lápis de lábios. O lápis convém, na minha opinião, sempre estou a dar a minha opinião. Na cor do lábio ou na cor do batom que vamos aplicar. Agora, vou aplicar o batom da mesma cor do lápis. E não se esqueçam também de aplicar no cantinho do lábio também. Isto não é nada fácil de pôr batom só em metade do lábio. Mas, eu lá consegui. Agora, do outro lado, eu vou aplicar um lápis, que é um erro muito comum. Um lápis muito mais escuro do que o tom que vamos aplicar. Claro que eu também aqui exagerei um bocadinho para vocês notarem. Gostam de aumentar o lábio usando um lápis de cor mais escura. Não fica nada natural e o lábio assim também não parece maior. Vocês não acham? Muito artificial deste lado. Eu espero ter ajudado. Porque são erros muito comuns que eu tenho visto nos meus workshops e no meu dia-a-dia. E eu espero que vocês tenham gostado muito destas dicas. Se gostaram, põem um like e subscrevam o meu canal. Beijinhos! Tchau!